Vem de casa e não é track tá Eu não tenho culpa de tu me amar Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte pra você servir Não era assim, onde nós chegamos Um copo de uísque Ela manda mensagem apando Dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte pra você servir Não era assim, onde nós chegamos Um copo de uísque Ela manda mensagem apando Dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte pra você servir Não era assim, onde nós chegamos Um copo de uísque Ela manda mensagem apando Dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não, viu? Dedicado na track, tá?